É a pena você ficar batucada, que é uma coisa que a gente está falando aqui do Brasil, por exemplo. Mas eu acho que isso aqui, a pessoa que pensou que o Brasil era isso, eu acho que ele viu o Brasil de uma maneira maravilhosa. Porque essa capa é incrível, essa mulher aqui. Não dá muito engraçado, confundem um pouco o Brasil com o resto da América Latina, porque você olhando bem... É uma reedição da Carmen Miranda, porém... Mas, pois é, não é tão... Podia, essa mulher podia estar em outro país, né? Podia ser de outro país, né? Da América Latina, né? Poderia, assim como tem essa capa aqui, depois vocês podem pegar essa capa aqui e dar um close, né? Essa é o Brain Forest. Na verdade, é uma foto de uma selva, tem um tucano aqui, como a gente já falou, tem a ara, tem tucano, mas atrás tem um ídolo aqui, de pedra, que eu não sei se é um ídolo... É de alguma religião andina. Então, essa foto não foi feita no Brasil, isso aqui não é brasileiro, esse ídolo... É aquela mistura. É do Peru, é da Bolívia, não sei. Então, as pessoas, na verdade, é aquele erro, ele sempre erra. A capital do Brasil é Buenos Aires, né? Se existe isso hoje, imagina naquela época, que mal se sabia, nada se sabia sobre o Brasil, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que foi um jeito de colocar a bossa nova nas lojas de todo mundo, entendeu? Era uma maneira de despertar interesse, de chamar a atenção de um consumidor que não era brasileiro, né? As capas, às vezes, passavam mensagens também de comportamento, de modo. Como era essa turma da bossa nova? Como é que se vestia, se comportava? É uma embalagem, né? Qualquer embalagem tem uma importância muito grande. Algumas até vão totalmente contra o que, pelo menos, no princípio, o que a bossa nova musicalmente se propunha. Era uma coisa mais cool, mais contida, com forte influência jazzística, né? Para ser cantada e ouvida de outra maneira. E essas capas, não estou propondo nada disso. É que isso aqui podia ser uma capa da Jovem Guarda, por exemplo. É que eu acho que o fenômeno da bossa nova, ele ganhou tamanha proporção, que ele extrapolou a si próprio. E, sendo assim, muita gente entrou nessa onda da bossa nova para poder se dar bem, para poder entender. É, olha que essa série toda mostra bem, né? Desde a roupa, a arte, tudo. Isso não tem nada a ver no princípio, né? Mas é isso, ela virou uma coisa tão grande que qualquer coisa era bossa nova. Então, era o presidente bossa nova. Bossa nova era, senão, de modernidade, né? De charme, de modernidade. Então, qualquer coisa era bossa nova. O vice-línero era o presidente bossa nova. Podia ser a garota bossa nova, era uma garota moderna. Quando a gente foi fazer o livro, nós pensamos, o que é bossa nova e o que não é? Como é que a gente vai excluir ou incluir alguma capa? Na verdade, a gente usou o seguinte, alguns conceitos, mas um deles é, se tiver a palavra bossa nova na capa, a capa está dentro. E se não tiver, como é que a gente faz? A gente vai ter que analisar o conteúdo. Quem está tocando, qual repertório, que tipo de som tem. Então, numa hora, num disco como esse, perdão, que você mostrou ali, tem algumas coisas que são até pré-bossa nova, entendeu? Antes de chegar nessa coisa bossa nova clássica que a gente está falando, final dos anos 50 para 60, ali muita coisa ficou ali orbitando ao redor disso. E muitos artistas usavam alguns elementos de bossa nova e não era aquela coisa pura. Mas a gente acabou considerando, por exemplo, esse disco aqui do Bonacir Peixoto, bossa nova, por uma série de razões aqui, artísticas. Mas não é, obviamente, não dá para comparar com Chega de Saudade, com outros discos que ilustram bem o que foi a bossa nova. Bom, então agora a gente vai mostrar uma coisa que tem tudo a ver com a coisa inicial. Ah, sim. O barquinho, né? Uma foto, um registro. Isso é um manifesto. Isso é um manifesto, como você já disse. Uma foto, um manifesto. Conta a história dessa capa. Pois é, essa aqui, eles estão na Baía de Guanabara, né? Tem a Maísa aqui. E pelo que se conta, que nessa época a Maísa, uma cantora romântica, né? Veja bem, estava precisando de um sopro de refresco artístico, assim, estava precisando se renovar artisticamente, né? Um sopro, refresco. Enfim, e alguém me disse, eu olhei em algum lugar, que foi sugerido a ela, olha só, vamos gravar no disco de bossa nova com quem? Com o pessoal que está surgindo. Quem era? Roberto Merenscal, a turma aqui do Rio de Janeiro. Essa capa aqui, por exemplo, da Rosana Toledo, como ligar isso à bossa nova, né? Uma cantora com um monte de pintinhos aqui no lado, coisa engraçadíssima, né? É pitoresco, assim, e eu acho que também quando você tem a paixão pelo assunto, você fica muito mais, é... Ah, você dá desconto, entendeu? Você aceita coisas assim que outras pessoas talvez acham isso aqui um horror, mas eu não acho isso aqui tão pitoresco, tão divertido assim, que eu gosto disso aqui, na verdade. Mas, assim, outras capas servem como documento, que a gente poderia mostrar uma que tem aqui, pegando... Já que a gente está fazendo manifesto, documento, isso aqui, esse disco do Elisete Cardoso, aqui dentro tem três ou quatro gravações que são consideradas o início da bossa nova. Por quê? São as primeiras gravações que o violão do João Gilberto está não acreditado, não foi acreditado que o João Gilberto gravou essas faixas com o Elisete Cardoso. E aqui tem uma contracapa belíssima que a gente resolveu deixar no livro, porque trata-se aqui de um texto escrito pelo Vinícius de Moraes com a própria letra dele. Isso é a contracapa desse disco aqui que está reduzido, aqui está em tamanho natural. O que eu acho que a contribuição que o livro pode dar é que ele está acessível a quem quiser comprar, que visite www.vivaril.org. Lá você vai ter as instruções para obter esse livro aqui, entendeu? E toda a renda desse livro fica para a campanha sobre o desarmamento infantil que o Viva Rio está desenvolvendo aqui na cidade do Rio de Janeiro. Acho que é uma contribuição muito importante, porque é o primeiro livro sobre capas de disco feito no Brasil. Tem imagens muito raras aqui que a gente conseguiu recuperar e eu insisto nesse ponto. Eu acho que, assim, para quem se importa com isso que é o meu caso, entendeu? Praticamente está havendo uma obsessão minha em preservar uma memória da música brasileira. Eu insisto muito nesse ponto, tem essa preocupação. Então, eu acho que um desdobramento, uma continuação desse projeto é a gente pegar isso aqui, pegar todos os monogramas, as gravações, digitalizar e achar uma maneira de disponibilizar isso para as pessoas poderem conhecer. Não comprar, mas poderem, pelo menos, ouvir e conhecer. Essa ideia a gente já está trabalhando. Que ótimo. Acho que isso é a continuação do livro, porque o livro já está feito e está aqui, por favor. Comprem. O livro já está trabalhando. O livro já está trabalhando.